A meio da pandemia de Covid-19, com os números de infecção ainda a subir no país, os efeitos continuam a registrar-se a cada vez mais em diversos setores de atividade de renda. A nossa equipa de reportagens saiu novamente à rua para medir o pulsar das coisas, a título de exemplo, neste estabelecimento comercial, ao que Leonardo Norberto, gestor do estabelecimento, nos disse o seguinte. Aqui o negócio está um pouco baixo, não é? Como antes. A voz. Sim, sim, o movimento agora reduziu muito, não é? Como antes. E agora o movimento está um pouco baixo, porque nós conseguimos 33 sapos, às vezes 20 sapos de ar. Antigamente não, conseguíamos 90, 100 sapos de ar. Agora reduziu muito, por causa dessa coronavírus, essa doença. Nós vendemos tudo, vendemos varão, chapas, arrame, cimento. Todo tipo, se bem, temos 42, temos 32. O apelo que eu tenho a dizer é o seguinte. Só que acabe essa doença para tornarmos aquele momento que nós temos aqui no movimento. Entretanto, a fraca procura de material de construção não só afeta os comerciantes, tal como vimos José Lacerda, Antônio Mendes e Mateus César, carregadores de material comprado nesse estabelecimento, que têm aquela atividade como fonte de renda diária. Aqui estamos mal, não há movimento. Antes carregávamos 20, 30, 40, 50 sapos. E agora quantos carregam por dia? Por dia carregávamos 20, 30. Deve ser o que essa redução? Deve ser a doença que nós temos agora, os clientes não aparecem por fogo, não aparecem muitos clientes. É assim, quando não existia essa doença, tinham muitos clientes. O movimento reduziu por causa do Covid-19. Antes dessa epidemia nós conseguíamos... Por dia a pessoa carregava uma quantidade de 10 pessoas, 10 clientes. Mas agora é arrasco, só conseguimos 2 pessoas. No momento só conseguimos 2, 1 sapo. Os clientes são raros. E agora, pelo Covid-19, antes da epidemia, conseguíamos uma mola boa, mas agora está fraco, está sem ar. Antes carregava a volta de 30 sapos. Eu ganhava a volta de 500 meticais, ou 600 meticais, ou 1 milhão. Por dia? Por dia. E agora ganha quanto? Ganho, às vezes, 100 ou 150. Refira-se que este estabelecimento na imagem é parte de muitos outros que se estão a ressentir pelos efeitos da pandemia da Covid-19. Marcelino Voabil e Caetano Fazenda Kilimani. E aí Obrigado.